Como esta noite findará E o sol então rebrilhará Estou pensando em você Onde estará o meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder Onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós Sol Onde estará o meu amor? Se a voz da noite silenciar Raio de sol vai me levar Raio de sol vai lhe trazer Como esta noite findará E o sol então rebrilhará Estou pensando em você Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Se a voz da noite responder Onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós Sol Sol Onde estará o meu amor? Se a voz da noite silenciar Raio de sol vai me levar Raio de sol vai lhe trazer Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor? Onde estará o meu amor?